Como representante do estado de Pernambuco, também quero registrar que isso traz um benefício muito grande a toda a região do sertão de Itaparica. Então a Câmara agora restituiu, ou seja, essa injustiça, o que é um fato importante e demonstra que essa casa está preocupada com o povo de Pernambuco e do Nordeste.